Fala galera, aqui é o Matheus Leite, a gente acabou de terminar a corrida do IndyCar Grand Prix aqui em Indianapolis. Eu terminei na quarta colocação, minha melhor posição na IndyCar até hoje, então super feliz pelo time, pelos patrocinadores. Pra quem sabe a gente veio tendo um ano difícil durante toda a temporada, mas a gente nunca desistiu, a gente veio trabalhando muito forte todos os dias. E hoje com um pouquinho de sorte, era a nossa vez de chegar na frente, a gente conseguiu terminar na quarta colocação. Então, muito feliz por todo mundo, obrigado pela torcida de todos e vamos para as 500 milhas agora. Valeu!